Nesse vídeo eu vou direto ao ponto com você e por favor fala a verdade aí, tá? Ainda que seja mentalmente. Entendeu isso? Só falar aí com a gente aí. Seguinte, se eu visitar sua fanpage fora do seu horário comercial e mandar uma mensagem para a sua empresa, querendo saber sobre determinado tipo de produto ou serviço que você diz, que você oferece e tal, eu vou conseguir resolver um problema com você? E eu vou além. Por acaso eu vou ter como comprar algo de você fora do seu horário comercial? Ainda que nem saiba que eu queira comprar esse algo, e também eu vou muito mais além ainda. Por acaso eu vou ter como comprar esse algo de você e receber aonde eu estiver? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. A boa na verdade não é tão boa assim, tá? Porque na verdade você não está só. Existem centenas de milhares de empreendedores nessa mesma situação com você. Eles não tem como responder essa pergunta. Se não tiver ninguém lá para responder, eles perdem o contato, tem que esperar chegar outro dia. E a ruim é que você provavelmente está mal assessorado. Eu falo isso porque é uma das primeiras coisas que eu identifico por aqui, quando eu faço o famoso check-up de presença digital. De empresários que me procuram para entender o que há de errado em suas estratégias de vida online. Dá uma olhada no depoimento de uma das minhas clientes aqui na tela. Bom, me chamo Rafael Freire. Caso você não me conheça, caso você tenha caído aqui de paraquera e tal, eu trabalho ajudando pessoas a venderem aquilo que elas fazem de melhor através de estratégias digitais. Então, se você quer saber tudo que é preciso para que você possa entrar nesse mundo de ganhar dinheiro na internet ou ampliar as vendas do seu negócio através de estratégias digitais, assina o meu canal, ativa o sininho para que você possa receber as minhas notificações sempre que eu postar uma dica nova aqui, tá? Caso você venha, claro, esteja no meu canal no YouTube. Não é isso? Então, beleza. Mas, enfim, como é que o fato de ter uma automação no Facebook pode ajudar no seu negócio? É o seguinte, ó. Dentre as inúmeras vantagens que você tem de ter uma automação no seu Facebook, em particular na sua fanpage, estão a possibilidade de ter mais leads para a sua base de contatos. Maior taxa de abertura, maior interação com sua audiência, com seu público, tá? Existe a possibilidade também do envio de mensagens automáticas para a sua audiência que se cadastrou lá no seu chat, que entrou em contato com você pelos chats do Facebook, a possibilidade de construir funis de venda e aí vai embora. Aí, para não dar muito rodeio, se você quiser saber mais como funciona na prática, basta ficar no caso aqui em cima, parece que está aparecendo aqui em cima, acho que é aqui em cima, né? Pois é. Ou então você pode clicar no link no primeiro comentário, aqui embaixo do vídeo, tá? Logo no primeiro comentário, e deixar o meu robô atender você de acordo com o seu perfil empreendedor. Ou então até mesmo, caso você esteja desempregado aí à tarde de emprego, tá? Mas isso é um outro assunto, a questão do emprego. Mas enfim. O meu robô vai se encarregar de fazer o seu atendimento no meu lugar, ou até mesmo de um funcionário que eu teria. Aliás, essa também é uma das principais vontades para você, que é o empreendedor, tá? Você vai ter um funcionário, aliás, um robô, trabalhando por você 24 horas por dia, o que, felizmente para uns e infelizmente para outros, pode causar demissão, não sei qual, de funcionários. Ou simplesmente, você vai poder continuar trabalhando sem ter nenhum custo trabalhista, sem nenhum custo, você não tem que pagar nada para ninguém, para que essa pessoa fique atuando aí, na sua forma apelida por você, tá? Pois é. É a tecnologia aniquilando profissões, e também fazendo nascer outras. Não é isso? Então é o seguinte, com base do que eu falei aqui, você tem duas opções. A primeira, é pagar um profissional para criar a automação para o seu Facebook, através de um chatbot. E a outra, é aprendendo a fazer o seu próprio robô, o seu próprio chatbot, e colocar a mão na massa para que isso comece a funcionar aí, e para o seu negócio, tá? E aí, independente da sua resposta, aqui, logo no primeiro comentário, aqui embaixo do vídeo, tem os links para que você possa clicar e escolher a sua opção, tá? Se você quer me ajuda, ou se você quer aprender como fazer o seu chatbot, a sua automação na sua fanpage, tá bom? Então é isso. Se esse vídeo ajudou você, de alguma forma, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo com mais gente, deixe seus comentários, fala aí se eu deixei de falar alguma coisa, ou se você gostaria de saber sobre outro assunto, caso tenha... se você tenha tido a ideia aí, enquanto você receber, tá? E claro, também, assiste no canal, ative o sininho, que assim que eu postar um vídeo novo aqui, no Facebook, no YouTube, eu vou avisar diretamente você, através do seu e-mail. Né não, Wilson? Então beleza, bicho. Até a próxima, bons negócios, e não esqueça, faça o que acontece. Tchau.